E agora vamos falar de uma opção de passeio para a garotada curtir agora nas férias. A dica é a Escola da Ciência, Biologia e História, que fica no Sambão do Povo, em Vitória. Vamos conferir. Encantadas, as crianças admiram o aquário e ouvem as explicações do instrutor. Kaique, de 7 anos, e Caio, de 3, são filhos do Douglas, que aproveitou as férias das crianças para fazer um passeio divertido e educativo na Escola de Ciência, Biologia e História, que fica no início do Sambão do Povo, em Vitória. É importante para ampliar o conhecimento e sair só do ambiente de sala de aula. Aí eu estou proporcionando essa experiência para os meus filhos, um primo também, sair da tela, sair da televisão, sair do brinquedo em casa e ver a experiência viva, com explicação, um espaço muito bom, muito prático, fácil acesso, avaliação muito positiva. O Caio estava tímido, mas o Kaique contou que adorou o passeio e que já saiu de lá com o animal preferido. O leopardo, porque ele corre uma velocidade mais rápido que um leão ou tigre. Os aquários e os animais da Mata Atlântica e da Restinga empalhados são apenas algumas das atrações. Temos o diorama da Mata Atlântica, de Restinga. Para além disso, nós temos a nossa cozinha capixaba, que vai ver como é que produz uma muqueca, o espaço do carnaval, o espaço dos povos originários. Nosso principal objetivo é popularizar a ciência, então a gente traz diversão com conhecimento. Tem também oficinas diferentes toda semana. A Sofia veio de Guarapari com a avó e a mãe e participou de uma delas. Eu achei muito legal, a gente viu os animais, gostei muito. E não foi só ela quem gostou. A mamãe e a vovó também se divertiram e estavam felizes em viver esse momento com ela. É gostoso, que é o tempo de infância da gente, né? E a gente é bom, a gente participa das coisas também. E eu gosto de participar. Recomendo sim, igual a Sofia, minha filha. Ela só ia de casa para a escola, né? Aproveitei as férias dela e falei assim, vamos dar um passeio. Quem passa pelo Centro de Vitória muitas vezes não se dá conta. Mas os prédios antigos, na verdade, são nossa grande riqueza. Por isso, monumentos da capital e de outras cidades do estado estão representados aqui no Salão dos Patrimônios Culturais. Cada um deles conta um pouquinho da nossa história. O Colégio Igreja São Tiago é uma construção do século XVI. Ela tinha a função de ser colégio, ser igreja, na catequização e na educação dos povos indígenas que habitavam o nosso território, capixaba, né? E ao longo da história, os jesuítas foram embora do nosso território. Essas construções jesuíticas, elas não tiveram mais essa importância toda. E no século XX, então, no lugar da igreja e colégio de São Tiago, nasce o Palácio Chieta, que é o que nós temos hoje de conhecimento como monumento histórico, né? E o bacana é que dentro também do Palácio Chieta, a gente consegue encontrar as estruturas do Colégio São Tiago e toda a explicação dessa história lá dentro também. Outra curiosidade é que os visitantes vão poder aprender sobre a origem de Vitória. Aqui a gente consegue falar desde a chegada dos portugueses, ou melhor, desde antes, né? Desde a pré-história. Nós temos os espaços museológicos que falam da pré-história da cidade de Vitória e do Espírito Santo. Nós temos um espaço que a gente fala dos povos originários, aqueles que estavam aqui desde a origem. E a gente tem esses espaços que vão falar da chegada dos portugueses. Então a gente consegue falar desde a pré-história até os tempos atuais na cidade. E o melhor é que todo esse passeio é de graça. Todos os nossos acervos estão à disposição da população e é gratuito. Então pode vir de terça a sexta-feira, de 9 às 12, de 13 às 17 horas. Que bacana, né? Não precisa agendar antes para visitar a Escola de Ciência, Biologia e História.